A irmã na segunda-feira não dorme, não apanha sono. A irmã não dorme, não apanha sono. De onde vem a irmã? Angola. De Angola. Primeira vez em Moçambique? Sim. A irmã não dorme, não apanha sono de noite. E sofrer dores de cabeça muito fortes e problema dos pés. Os teus pés doem muito. Os pés. Os pés. Estou mentindo? Não. A irmã não me contou essas coisas? Não. Quando eu orar por isso, eu ficar lembrado como não. Inclusive, essa maldição, essa maldição na sua família, desse problema de diabetes, vai sair de toda a família hoje. E Deus me disse, quando eu orar por você, vai me dizer, há um manto pastoral na sua vida. Amém. Pastoral. Aleluia. Você é uma pastora. Amém. Só que você tem essa dúvida no seu coração. Será que é verdade ou não? Será que é verdade ou não? E ultimamente estão a ouvir muitas meninas e moças com problemas sentimentais a pedirem ajuda, aconselhamento. Só que a irmã tem esse receio. Mas o que tenho eu para dizer a elas? Tenho eu para dizer a elas. Deus te chamou para servir a ele. Amém. E você vai servir a Deus. Amém. É por isso que o diabo lutou contra a sua família. Todas as mulheres são mulheres solitárias, não são felizes nos lares. Eu também não sou. Você também não é feliz. Uma mulher decepcionada, completamente com o coração completamente triturado. Mas Deus me disse que ele te erga hoje, não chora. Deus te erga hoje. Estou a ver casamentos a serem restaurados e casamentos a chover na sua família. Aleluia. Estou a ver você a pregar a palavra de Deus. Amém. Ganhando almas para Cristo. Amém. E a partir de hoje, todo o seu sofrimento acabou completamente. Aleluia. Qualquer irmã veio aqui. E com as minhas primas estão aí. Suas primas, chama elas. Chama elas. Inclusive essa de branco. Essa de branco. Tem problema com o joelho da perna direita ser de branco. Tem problema com o joelho da perna direita. Sinosite, dor de cabeça que não passa. Traz ela aqui, que irá por si. E um período. Sinosite que não passa. Dor de cabeça que não passa. Problema do joelho da perna direita. E esse período que não é irregular. É verdade. Estou a mentir? É verdade. É verdade. Quando a hora policial liberta. Vem cá. Onde está a outra? Vem cá. Vem cá. Enquanto assim. Aquele marco espiritual vai sair de si. Está bem. Você é uma grande intercessora. Mas ultimamente já não ora. Não consegue orar. Por causa do marco espiritual. Esse demônio te amarrou. A irmã não é feliz. Mesmo agora. Está a sentir uma dor nas suas costelas. Como se alguém fizer picar com uma seta nas suas costelas. De noite não apanha sono. Não dorme. Tem uma dor forte na sua coluna que não passa. É verdade. É verdade. A irmã me contou isso. Não. Como é que você disse? A irmã está vindo agora. Cinco horas para vocês. A partir de hoje. Vocês vão ficar libertas completamente. Quanto a ti. Inclusive o diabo não queria que você tivesse filhos. Ele lutou muito nessa área. Para você não ter filhos. Foi pela graça de Deus que você chegou onde você está agora. Amém. Mas cinco horas para vocês. Vão ficar libertas completamente. Está bem? A irmã não tenha medo. Toda rejeição que você sofria acabou hoje. Receba a luz. Em nome de Jesus. Livre agora mesmo. Livre. Em nome de Jesus. Quebre essa maldição desta família. Sede agora mesmo. Em nome de Jesus. Deixa ela ler. Deus ouviu o teu choro. Você era uma mulher rejeitada. Não amada. Mas para Deus. A tua estrela vai brilhar. E será feliz. Amém. Mesmo aquele problema de mal hábito. A de ir embora completamente. Livre agora mesmo. Em nome de Jesus. Sede. Em nome de Jesus. O teu coração. O teu coração está a ser curado. Porque quando nasceu. O teu problema de deformação do coração. Está curado completamente. Vem. Nunca mais terá problema com o seu perigo. Amém. E será feliz. No seu lar. Amém. Receba a luz. Amém. Estou a ver. Deus te abençoe. Estou a ver a irmã a viajar. Para Portugal. A viajar. Para Inglaterra. A viajar para China. A viajar para Dubai. Amém. A fazer negócios. Em nome de Jesus. Amém. Estou a ver. Um salão de cabeleireiro. Muito grande. Amém. Eu não sei. Em nome de Jesus. Estou a ver. Inclusive. Casas. Você arrendar para pessoas. Amém. Deus vai te abençoar. Muitas negócios. E você vai ser um pilar financeiro. Para a obra de Deus. Amém. Eu não sei. Livre agora mesmo. Livre. A partir de hoje. Eu quebro a maldição desta família. Eu libero casamentos. Prosperidade e luz para vocês. Levantem eles. Levantem eles. Vem. Está curado. Amém. Mesmo a dor nas veias do pescoço. E nas costas também. Está liberta completamente. Amém. Você consumiu muita dor. Chorou muito. Chorou muito. Seu sofrimento acabou completamente. Amém. A partir de hoje. Casamentos. Prosperidade e luz na vossa família. Amém. Não só isso. Você vai servir a Deus. Amém. Abraçam eles. Estão abençoados. Vamos. Estão abençoados. Abraçam eles. Amém. 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 Amém.